A Rússia lançou mais de 80 bombas sobre a Ucrânia e pela primeira vez também utilizou mísseis hipersônicos, que são velozes e difíceis de serem detectados. Em Viena, na Áustria, o diretor da Agência Atômica da ONU, Rafael Gross, alertou para o risco de um acidente nuclear. Visivelmente irritado, o diplomata argentino acusou a própria agência da ONU, dirigida por ele, de ser complacente, por não tomar medidas que, de fato, protejam a usina nuclear de Zaporígia. Com os ataques da madrugada, faltou energia de novo. Pela sexta vez seguida, a usina teve que recorrer ao diesel para manter os reatores resfriados. E só tem combustível para, no máximo, 10 dias. Foram ataques em massa. Em Kerson, um míssel caiu num ponto de ônibus. Ainda assustado, esse morador de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, viu da janela a explosão no quintal dele. Quinze mísseis caíram na região nas últimas horas, interrompendo o fornecimento de água e o aquecimento. A capital, Kiev, também foi alvo. Prédios residenciais foram atingidos. Ana correu com os cachorros. Ela disse que ouviu o barulho das explosões e que não dava para saber direito de onde vinha. Já tinha amanhecido. Os bombeiros socorreram vítimas no trânsito, a caminho do trabalho e da escola. Entre os feridos, havia crianças. As imagens feitas com drones mostram um bairro destruído, em Zoloshivsk. As casas viraram cinzas. Em Barkhmud, onde os confrontos foram os mais violentos, apesar de as tropas russas afirmarem estar no controle, ainda há soldados ucranianos nos arredores. Das 24 regiões do país, 13 foram duramente atacadas. Moscou disse que foi a resposta às explosões do lado russo da fronteira, no começo do mês, que classificou de atentados terroristas.